O governador em exercício José Paulo Cairoli participou nesta quinta-feira da Assembleia de Verão da FAMURS. O encontro aconteceu na cidade de Torres, no litoral norte, e reuniu cerca de 400 pessoas entre prefeitos e lideranças municipais, estaduais e federais. Cairoli falou das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado e que também atingem os municípios, que é onde as demandas essenciais como saúde, educação e segurança chegam primeiro. Aqui estamos para reafirmar nossa parceria com os municípios. Em nosso primeiro ano de governo, acertamos o pagamento de valores atrasados na saúde. E estamos trabalhando para colocar a casa em ordem. Queremos avançar e qualificar nossa relação com as dificuldades. Durante o encontro, o presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, falou sobre um momento de crise vivido em âmbito estadual e nacional, e destacou a importância de um novo pacto federativo. Vamos ter que ter a coragem de debater um novo pacto federativo. Porque esse modelo, não é de hoje, é necessário para um país continental que nem o Brasil. Vai ter que descentralizar o recurso para que o sinal dos municípios não tem mais como atender bem as suas populações. Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti